Mais uma vez a torcida Tricolor fez uma grande festa na Arena Pernambuco. 17.979 pessoas empurraram a equipe em busca de mais uma importante vitória. Agora é sobre o vice-lanter na Vila Nova. É, mas quando o jogo começou faltava inspiração para os corais e o time goiano chegava com mais perigo. Foi quando Danilo Pires resolveu entrar em ação. Primeiro ele fez esse levantamento perfeito para o zagueiro Renan Fonseca cabecear e fazer Santa Cruz 1 Vila Nova 0. Um minuto depois, Natan deu esse passe para Danilo Pires que recebeu pela direita e mandou a bomba. A bola desviou em Gabriel e entrou. Santa Cruz 2 Vila Nova 0. E tinha mais. Danilo Pires entrou na área e foi derrubado pelo namorado da Viviane Araújo Meia Radamés. Aí é pênalti. E bola na calma é com ele. Léo Gamalho, atacante, mandou Kleber para um lado e a bola para o outro. Goleada na Arena. Santa Cruz 3 Vila Nova 0. O segundo tempo começou com Radamés assustando a meta tricolor. Em seguida Paulinho deixou Leonardo cara a cara com Tiago Cardoso e ele fez um belo gol. Vila Nova 1 Santa Cruz 3. Só que a alegria dos goianos durou pouco. Léo Rodrigues atropelou Keno na área. É mais um pênalti para o Santa. Só que o atacante Jamie não gostou da marcação. Foi reclamar e acabou expulso. Léo Gamalho não quis saber de discussão. Bateu a penalidade com muita personalidade. Fez Santa Cruz 4 Vila Nova 1. E estava fácil. Bileu deu essa verdadeira assistência para Keno. Que com muita tranquilidade aumentou o placar. Santa Cruz 5 Vila Nova 1. É e o goleiro Kleber Alves ainda evitou o sexto gol do Santinha. E no finalzinho Radamés agrediu o zagueiro alemão e também recebeu o cartão vermelho. Fim de jogo na arena. Goleada tricolor. Santa Cruz 5 Vila Nova 1.